Fala galerinha, mais um vídeo aí diretamente do Japão O vídeo de hoje é diferente Renovação da carteira de habilitação É o seguinte Resumidamente falando Minha carteira de habilitação vai vencer no mês que vem E eu tenho que renovar Então é o seguinte, aqui no Japão você recebe um Hagaki De onde você está morando E aí você recebe do dia tal até o mês que a carteira vai vencer Você tem que fazer isso porque a carteira vai vencer Então tal Hagaki que eu recebi Do endereço anterior, tá meu nome aqui Anero Morita Dantas Aí aqui não tem o que é sureiro Aí aqui tem a data que eu recebi A partir desse dia Até Cará Madê Até esse dia aqui, 14 de sete Que eu tenho que fazer a renovação Porque se não, se eu não fizer Já era Então é o seguinte Aí aqui está o valor Se eu não me engano Que eu vou ter que gastar com tudo Renovação 3.850, né? 3.850 ienes Para renovar E aqui era Comac, onde eu morava Região de Aite E aqui está o horário Se eu não me engano Que eu tenho que fazer E aqui está as outras cidades Por exemplo Inuyama Que esse aqui Itinomiya Inazawa Aqui é Randa Aqui acho que é Toyota E os outros eu não sei Então aqui está os horários Para poder fazer Todos esses trâmites Então eu já recebi o Hagaki Aqui onde eu estou É o seguinte Eu cheguei Fiz o de Ushurrenko Foi a troca do endereço Estava anterior E eu coloquei o atual Porque eu não tinha feito isso antes Por quê? Porque eu já sabia que eu tinha que renovar a carta Por isso que eu não fiz isso Então eu acabei fazendo isso hoje Então o que hoje eu vou fazer Fiz o de Ushurrenko Aí eu peguei a senha Vou fazer o exame de vista E vou tirar a foto Então eu cheguei aqui Fiz o de Ushurrenko Aí a partir das 11 horas Era para estar aqui Cheguei um pouco antes Peguei uma senha Que eu vou mostrar aqui Essa senha Porque eu estou assim Tipo entre as 7 É as 10 pessoas que pegou a senha Então eu fui o sétimo Peguei a senha Aí é a partir do meio dia Que eu vou fazer isso Que é tirar foto E o exame de vista Aí eu vou pagar tal valor E aí amanhã Eu vou fazer uma aula Se eu não me engano Essa aula é obrigatória São duas horas de aula É um saco E a minha carteira de renovação Está aqui verde Está o dia que vai vencer Que é 14 de sete Se não me falha a minha memória ali E aí como eu levei uma multa Então eu não sei Se vai continuar verde Ou se vai para azul Então eu vou ficar sabendo disso Só amanhã Então daqui a pouco Eu vou fazer o exame E vou tirar a foto E aí só amanhã Que eu vou ficar sabendo Então vamos aguardar E vamos ver o que vai acontecer Daqui a pouco Bom Voltando né Quanto A carteira de habilitação É o seguinte Já fiz o exame Já fiz o exame Foi tão rápido Porque eu tinha a senha Que eu era o sétimo Cheguei lá Na verdade eu fiquei lá No mesmo lugar Do lado da delegacia É um lugar que fica ao lado Aí eu fiquei esperando no carro E antes do meio dia eu cheguei Aí já tinha uma fila E aí eu peguei E preenchi o negócio Que o cara entregou Coloquei o meu nome Coloquei o endereço A minha data de nascimento Aí eu entrei Aí coloquei uma senha aleatória Para eles se chamarem E aí eu peguei E paguei No caso eu paguei Esse valor aqui Que é 3,850 Que está aqui Mas acho que deve ter o imposto aqui Que é 500 Aí deu 4,350 No total Aí eu fiz lá o exame Aí era para Falar tipo Direita, esquerda, cima, baixo Pronto Aí ok Depois em seguida Tirei a foto Eles tiraram a foto lá Aí eu esperei um pouco E eles entregaram Esse papel aqui Aqui tem o horário Que já está até marcado Ali circulado Tem que marcar Na verdade Então eu marquei Para o dia 1 Dos 6 Então vai ser Amanhã de manhã Tem até o horário aqui Que é das 9h30 Às 9h55 Que eu tenho que chegar amanhã Se eu chegar depois Já era Aí eu tenho que remarcar Então eu tenho que chegar Até 9h55 A partir das 9h30 Até as 9h55 O negócio começa Às 10h Porém Não é lá onde eu estava Hoje É em outro lugar Então eu já peguei E já fui nesse lugar Coloquei no GPS E já acabei Indo nesse lugar Para saber onde é Aí eu fui lá Me informar lá E acabei Vendo que é Ali mesmo Mas é em outro lugar Ali do lado É do lado na verdade É dentro Foi nesse lugar Mas deve ser No andar de cima Ou ali no térreo Enfim Amanhã eu vou gravar Esse lugar Vou gravar o local E praticamente Vai ter as duas horas De aula E eu vou dar uma Filmada Vou mostrar como que é Só para ter uma noção Então por hoje é só Aí amanhã tem mais Então vamos ver Amanhã eu estou lá E vamos ver como que vai ser A carteira lá Tudo que eu vou pegar Se Deus quiser Amanhã eu já estou Com a carteira aí Em mãos Carteira de motorista Renovada E tudo certo Se Deus quiser Então amanhã Vamos que vamos Se Deus quiser E aí Então, é o seguinte, não deu pra filmar muito, né, conforme o vídeo aí, deu pra filmar só um pouquinho da aula, porque o cara que tava lá, né, passando as informações tudo, falou que não podia usar o celular, então na hora que ele saiu, eu consegui filmar um pouquinho do vídeo, na verdade, que ele colocou lá. E aí terminando, aí ele entregou a habilitação, né, pra cada um. Então é o seguinte, já estou com a carteira de habilitação em dia, ó, 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 azulzinha aí, ó, 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 ela verdinha, agora azulzinha, até 2024 aí, ó, ó, é a carteira nova, nova, novinha em folha, ó, então, mais uma coisa resolvida. Então, pra tirar a habilitação aqui no Japão é isso, essas burocracias, né, tem que assistir essa aula de duas horas, agora são meio-dia, né, agora eu vou pra casa, né, e depois, né, dormir, né, pra casa e dormir, né, tomar banho e dormir, porque a noite tem mais, se Deus quiser, mas é isso aí, pessoal, então, habilitação, né, pra quem tá aqui no Japão, acho que, não sei se tirou ainda, ou vai tirar, então, pra tirar a habilitação, pra renovar, segue toda essa burocracia, né, mas no final das contas, né, deu tudo certo, beleza? Então, mais um videozinho aí, diretamente do Japão, quem gostou aí, dá aquele like aí, curte aí, segue, e até o próximo video, galera, fui!